Então pessoal, o pedal tá solto, ó. Ó, a marcha é... Bom pessoal, eu sou o Gede. A pedido do pessoal, o pessoal queria conhecer o trator John Deere 5080E. É na versão Hopes, né, que é essa versão que se encontra aí. Estamos, vamos conhecer agora, digamos assim. Que é a versão com capota ou, alguns falam, é a versão plataformada, beleza? Então é o trator John Deere 5080E. Foi lançado aí no show rural do ano passado, né. Potência nominal 80CV, motor de 3 cilindros. Reserva de torque 21%, motor John Deere Powertec 3020H, o modelo do motor. Torque máximo a 1400 RPM. Certo, motor turbo e intercooler. Os dados, esse sobre a SAI-J, 1995. Torque máximo 294 Nm de torque. O top desse trator aqui, ele é com bomba injetora Bosch. Bomba de manutenção fácil e barata. Então tá aí a bombona Bosch, ó. Filé de fácil manutenção. Olha lá, plaqueta. Esse trator tá equipado com pneus popular, pneus balão. 23, 1, 26. Godir, os traseiros, Dynatorque 3. E os dianteiros também são Godir. Dynatorque 2, 14.9, 24. Fica um tratorzão filé, ó. Fica um tratorzão encorpado, digamos assim. Pessoal, tem o vídeo completo aí no canal do 5080 aí com, na versão cabine. Tá? Então eu vou trazer mais a parte de plataforma e posto de operação. Ó, esses farol aqui ficou filé, ó. Ficou top mesmo. Tem essa carenagem assim, os inox, digamos assim. Entrada de ar, o símbolo. Entrada de ar, ó. Tipo um espelho. Gostei, ficou filé. Abertura com chave também. Jogo de contrapeso. Vamos lá, primeiro aqui a parte hidráulica. Aqui é onde tudo acontece. Então vamos lá. Controle remoto, levante hidráulico de três pontos, barra de tração e tomada de força. Aí gente, por que é que é onde tudo acontece? Porque você vai, ou você vai arrastar o implemento, ou você vai usar a tomada de força, implemento no hidráulico e tomada de força, ou implemento de arrasto e tomada de força, ou implemento de arrasto e controle remoto. Alguns dos itens você vai utilizar aqui na parte traseira, certo? Ó pessoal, um item que eu achei legal. É nota 10, esquisito. Um negócio simples, mas bem funcional, tá? Então pra mim, pra mim não precisar subir lá em cima da plataforma, é pra abaixar o levante hidráulico, ó, gira livre. Então eu clico, empurro pra dentro e vou girando e o hidráulico vai baixando conforme eu preciso. E pra subir, fica livre. Daí eu clico de novo e seguro clicado, né? E vou girando ao contrário e ele vai subir. Beleza? Ah, o controle remoto com quatro saídas, né? Dois corpos, digamos assim. É, gostei que ele tem uma boa vazão, é controle remoto, categoria de 80 CVs. Então nota 10 nesse quesito, que é 69 litros de vazão no controle remoto. É lógico que isso é a 2200 RPM, conforme informado nos dados da fábrica. Abastecimento, abastecimento do óleo da transmissão. Outra coisa legal aqui, ó. Aqui eu vou averiguar o nível de óleo, de genínio, é mínimo, né? Aqui estaria no nível bom, beleza? 500, a tomada de força tem a opção de 540 e 540E. Tá? Então tá aí a tomada de força. Acionamento eletro-hidráulico na versão 12x12. Barra de tração. Posso fazer o jogo conforme eu quero e trazê-la pra dentro e pra fora, removendo aqui a este pino. Fixação da barra de tração, né? O suporte. O terceiro ponto. Pessoal, aqui é o terceiro ponto. Maxiforja. Aqui pra poder suspender peso, tem três furos, né? Três opções. E quanto mais em cima, mais peso levanta. Ou seja, vai levantar o 2550kg, tá? Eu pôr no meio ou embaixo, ele não vai levantar isso total. Lógico que este peso é no olhau ou nas rótulas. Alguns manuals dizem olhau ou rótula, que é essa peça aqui. Os braços também são Maxiforja. Os braços nivelante aqui é marca Tuse. Beleza? Esse é os braços estabilizador com rosca e trava também. Aqui eu tenho a opção de mudar também dois furos. Virar a chaveta pra implemento que necessitam de uma flutuação maior ou solo muito rígido, né? Pra implemento de terceiro ponto, a exemplo, um subsolador. São 2550kg aqui, como eu citei. E a 610mm do olhau, que considera a distância do implemento, vai erguer na casa, né? Erguer, suspender na casa de 2050kg. Tá, pessoal? Tanque de combustível tá aqui, ó. Pessoal, aí aqui tem dois farol de serviço, ó. A meia altura. Aqui tem a... pra carregar o manual junto, né? Se você esquecer alguma informação, tá ali o manual guardadinho, bonitinho. As setas direcionais, luz e freio, meia luz. E aqui já tem o esqueminha, que é o popular olho de gato, refletivo. Os para-lama, ele é em uma espécie de fibra, plástico. Setas direcionais, ajuda nós aí, cameraman. Setas direcionais, meia luz, farol de serviço. Gostei do desenho desse farol aqui. E é marca top, hein, ó. H-E-L-L-A. Rila. Isso aqui, Lumia, que nossa... Joystick, tá, pessoal? Aí, ó. Filé. Só lembrando, pessoal, que é item opcional, a questão do joystick. Bem leve pra acionar, tá? Recomendo. Aqui também tem a trava de segurança pra transporte. Eu vou travar a alavanca. E a alavanca do joystick não vai funcionar. Caixa de ferramentas, do lado direito, com chave. Caixa bem top, bem acabadinha. Aqui tem as saídas aí pra quem vai instalar conjunto frontal. Tá? Então já tá aí as saídas, já tem as identificação. E como que vai funcionar em cima a alavanca do joystick. Beleza? Lembrando que aí tem opcional. Então tá aí, esqueminha. Lembrando que quem quiser conhecer o trator 100% tem o vídeo completo no canal, no show Rural 5080E com cabine. Lado direito do trator. Pra subir no posto de operação, tem uma escada com dois degraus. Lembrando, pessoal, que o trator tem um bom vão livre. Dá mais de 700 milímetros entre o ponto mais baixo do trator. Ao solo, tá? Então pra pastagem, juquilha, que nem o pessoal fala, vai se destacar muito bem. Porque ele é um trator assim limpo, tá? Limpo e consegue, digamos que, andar tranquilamente, certo? Não necessitando de blindagem. Óbvio que conforme cada situação, é uma situação a ser analisada. Tá? Do lado esquerdo nós temos os conjuntos de eletroválvulas. Tá aí, ó. Tá? Mas bem alto ao do solo. Também tem a proteção ali. Tá certo? O escapamento, ó. Filé também. Aqui tem os vidros para reter o calor do motor. Apoio pra subir. Apoio pra subir. O outro farol de serviço. O posto de operação é um piso plano, digamos assim. Tem aqui o tapete emborrachado. Pedal da embreagem. Estrangulador. Pedal do freio. Aqui temos os pedaços do freio. Bem perto do assoalho, tá? Então facilita muito aí uma longa jornada de trabalho. Pedal do acelerador. Ali, pessoal, eu vou selecionar 540, 540i. Nota 10 nesta questão. Porque está em cima do posto de operação. Alguns tratores estão lá atrás. Então o camarada tem que descer o trator, lá cambiar. Beleza. E em alguns serviços dá pra fazer isso aqui, digamos assim, uma pulverização. O pessoal não precisa descer daqui de cima e lá, cambiar. O camarada faz aqui em cima, certo? Lógico que tem que ser com a tomada de força desligada. O assento. Confeccionado de on-deer em cima. Gostei. Tem os dois apoios de braço. O assento é marca Gramer. O cinto é retrátil, tá, pessoal? Por ser um trator plataformado nota 10 nesse quesito. A maioria dos tratores que é plataformado, o cinto fica pendurado, jogado, batendo no trator. Então nota 10 nessa questão. Aqui, pessoal, é uma porta. Vai se conectar à ferramenta e faz o diagnóstico do trem de força, tá? Beleza? Aqui o banco é simples do sistema de operacional, né? Frente e ré. Atrás lá tem a pressão da mola. Pedal do bloqueio. Aqui, ó, do lado direito. Pessoal, as alavancas do controle remoto, conforme a cor que tem aqui, é onde você vai engatar lá. A posição para trabalhar, eu tenho 1,80m de altura. Ficou aqui quase na altura do paralama, então ficou bem fácil. E a altura ficou bom, tá? Não precisa você esticar o braço para acionar a alavanca. As duas alavancas do controle remoto. Aqui eu tenho as duas alavancas do sistema hidráulico de três pontos. Implemento dentro do solo, flutuação. Implemento fora do solo, tá? Alavanca de posição. Aqui eu ligo a tomada de força. Eu clico, eu levanto ela um pouquinho, giro, tá ligado. Vou desligar. Desligo a tomada de força. Acionamento eletro-hidráulico. Aqui tem, então, indicativo também. As alavancas dos grupos. Pessoal, pessoal me pergunta muito, gente, como é que funciona aqui o esquema do diagrama dos grupos, tá? Marcha C, digamos que a marcha vai se usar mais para transporte, a marcha é um que se desenvolve mais velocidade. A marcha A, o grupo A, seria a marcha reduzida, né? Mais lento. E a marcha B, a marcha intermediária, né? Ela fica entre a marcha simples, né? Que seria a alta velocidade e a marcha reduzida, beleza? Neutro. Para cambiar isso aqui, precisa estar parado o trator, tá? As marchas são sincronizadas. São quatro marchas, né? Um, dois, três e quatro. Eu levando a alavanca para o lado do paralama, eu vou acionar o parking, beleza? Dessa forma aí. E aí está travado o trator, o freio de estacionário, estacionamento. Aí aqui o pessoal está livre para cambiar, né? Levando para o paralama e vai travar, levando para o paralama e para trás, tá? Aqui eu cambio as marchas normalmente. Joystick. Gostei do formato da alavanca, tá? Ela encaixa bem a mão aqui, ficou bem joia mesmo. Ficou top. Nota 10 nesse quesito. E também é um joystick leve. Gente, você está puxando para o lado da John Deere? Não. Estou dizendo que o que é top, o que eu acho top, o que eu gosto, eu como mecânico e como técnico em operação, isso aqui é o filé, tá? Você pode ir em uma concessionária, faz um test drive, você pode ir até um trator de outra marca e fazer o test drive também. Aí você mesmo tira a sua conclusão, beleza? Ó, leve, filé, filé, filé. Nota 10. Painel. Vamos lá, painel de instrumentos. Estrangulador. Chave de ignição. Aqui eu vou ligar meia luz e as luzes. Acelerador. Aqui eu tenho até o selinho aqui de fábrica. As luzes também. Aqui eu tenho tração. Beleza? Aqui eu tenho as setas direcionais. Chave e alerta. Aqui eu faço a regulagem da intensidade do reversor eletro-hidráulico. Beleza? Eu quero que ele fique suave. Então eu vou trazer para o lado do menos. Ah, eu quero que ele fique agressivo. Aqui estaria a regulagem normal, né? Digamos assim. E aqui estaria agressivo. Então quanto mais para o lado do mais eu levar, eu pôr para deslocar aqui, ele vai ficar agressivo. E aqui eu diminuo, deixo ele mais suave. Beleza? Aqui é o reversor eletro-hidráulico. Gente, o que é reversor? O reversor é um sistema que eu não precise cambiar a marcha ré. Então o trator que é o Jondir 9x3, eu vou ter que cambiar a marcha ré. Correto? Não tem essa opção aqui. Isso aqui, ele agiliza o serviço para socar silagem, para manobrar. Isso aqui é algo incrível. Quem trabalhou com trator com reversor, o camarada vem para o trator com alavanca ré. Aí o camarada, ele vai gostar. Ele vai falar, não, realmente eu gostei que o negócio é filé e agiliza. Agiliza. E dura bem mais que o trator com embreagem. Gente, como assim? Porque você não precisa ficar lá queimando embreagem, desgaste, né? Ficar com o pé em cima da embreagem. Tem uns camarada que esquece, fica o pezão lá em cima queimando disco, queimando rolamento. Então isso aqui, se você trabalhava corretamente, isso aqui dura para a vida inteira. Beleza? Lógico que tem troca de óleo, filtro, original, tudo certinho. Então envolve uma série de coisas. Mas levando a manutenção em dia, feito na concessionária, show de bola. Aqui, pessoal, tem a tração fixa e a tração permanente. E mais um clique e eu vou acionar a tração automática. Ela vai acionar quando patinar as rodas traseiras. Ela vai acionar a tração automaticamente. Beleza? Então são duas opções. Tração permanente e tração automática. Só lembrando, pessoal, é três opções, tá? Desligado, permanente e automático, que é quando a tração vai estar desligada, né? No automático. Quando patinar as rodas traseiras, ele aciona a tração dianteira. Filé? Nível de combustível, vamos ver se aparece aí. O sol está atrapalhando um pouquinho. Nível de combustível. Rotação do motor RPM. E temperatura da água. Aqui tem os indicativos, tá? Filtro de transmissão sujo, filtro de ar sujo, pressão de óleo do motor, bateria, setas direcionais. Vamos ver se vai piscar o alerta lá. Aí, ó. Já piscou o alerta lá em cima. Ó. A luz do painel. As horas marcam digital. Vamos ligar, ó, com o painelzinho top. Beleza? Tá engatado o N lá, ó. Neutro. Quando eu mudo aqui, o reversor já vai ficar piscando. Tração tá ligada. Desligada pra sol. Luz de bateria. Pena que apaga muito rápido, pessoal. E tem coisas que a gente não consegue ver, beleza? Mas eu recomendo você ir até um concessionário e fazer um test drive. Vamos dar partida no bicho pra nós escutar o ronquinho do motor. Deixa eu agatar aqui uma marcha. Deixa eu agatar aqui uma marcha. É. Esse é o bom do reversor, ó. A capota, pessoal, ela é uma capota térmica, tá? Ela não passa calor pra baixo. É uma espécie de um poletileno. Beleza? É isso aí, pessoal. Capota térmica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trator John Deere 5080A. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.